Fluminense pede igualdade nas cotas de TV e polemiza, Corinthians vê 50 milhões de reais praticamente garantidos para 2023 em empréstimo de jogador, Grupo City se anima com o Davó e ele pode ser comprado e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois do concurso Manto do Timão chegar aí em sua fase final, já com os oito escolhidos pela organização do torneio, um dos finalistas acabou desaparecendo aí da live feita pelo clube quando soube que seria apresentado publicamente e portanto acabou sendo desclassificado de última hora, dando lugar a outro concorrente. O manto em questão acabou nem sendo divulgado publicamente, mas agora isso também nem importa mais, porque Lídia Furlan entrou pra esse top 8 com esse modelo aí, que conta com o mapa antigo da cidade de São Paulo e um ponto dourado bem em cima da esquina das ruas José Paulino e Conego Martins, onde o Corinthians foi fundado em 1910. A ideia é até um pouco parecida com a que ganhou o Manto da Massa em 2021 do Atlético Mineiro, que tem ali o mapa de Minas Gerais nos tempos atuais, só que a Lídia resolveu copiar, mas fazer diferente e melhor, adicionou essa ideia do mapa antigo e destacou o local onde o Corinthians foi fundado, de fato uma das grandes favoritas pra ganhar esse concurso. E aí, o que vocês acharam? Top ou não top? Lembrando que o modelo vencedor do concurso só deve ser anunciado ali por volta de outubro até novembro e ele só deve ser estreado no ano que vem, em 2023. A gente mal estreou a terceira ainda né? Então só no ano que vem mesmo. Mas e aí, qual vocês acharam melhor? Essa ou uma das outras sete? Comentem aí. Nessa semana, surgiu uma discussão nas redes sociais, ou mais precisamente no Twitter, sobre a forma como são distribuídas as cotas de TV aqui no Brasil. E tudo isso só começou por conta que o perfil oficial do Fluminense postou dois gráficos né, mostrando ali como a distribuição de TV é quase igualitária na Inglaterra, na Premier League. Tendo o Manchester City, que é o atual campeão, recebendo 153 milhões de euros, enquanto o lanterna do torneio, o Norwich City, recebeu 101 milhões de euros. Uma diferença de apenas 50 milhões do primeiro para o último colocado. E sendo até um pouco mais detalhado, lá é 50% do orçamento da TV para todos os clubes, igualitário, 25% do mérito pela colocação e 25% de audiência. E aí o Fluminense bate bastante nessa tecla, dizendo que os fatos geram uma divisão mais equilibrada, com mais competitividade e receita aos clubes. E pô, confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto e posso até falar alguma besteira, mas atualmente não tem como você dividir essa receita de forma mais igualitária. Já que, além do pagamento por mérito do Campeonato Brasileiro, o Pay Per View, né, o Premier da Globo, distribui parte do valor de suas assinaturas com os respectivos clubes de seus torcedores. Então, quanto mais assinarem, mais tal clube vai receber. Por isso, Corinthians e Flamengo acabam sendo a elite, os que mais recebem. E aliás, qual motivação o torcedor corintiano teria, sabendo que ao assinar o Pay Per View, ele também estaria ajudando outros times como o Palmeiras e o São Paulo, por exemplo. Enfim, acho que isso ainda vai dar muito pano pra manga, né, uma pauta pra nova liga que ainda tem muito chão pra acontecer. Então, até lá, vai continuar desse jeito, porque é assim que funciona. Quem tem mais torcedor, recebe mais. Justamente porque dá mais retorno pras emissoras. Né não? Há dois meses vivendo em São Petersburgo, o meio atacante Mantuan, de 21 anos, vem mostrando uma rápida adaptação no país, né, na Rússia, que é do outro lado aí do continente, mesmo sofrendo com a dificuldade do idioma e os riscos da guerra com a Ucrânia, e que podem até paralisar o futebol por lá. O jogador deixou o timão em julho desse ano e ainda chegou por lá lesionado, teve que ficar três semanas em tratamento. Porém, nada disso foi capaz de parar o garoto, que logo em sua estreia já meteu caixa, saindo do banco, gol da vitória, golaço e ainda fez mais um recentemente. São dois gols em cinco jogos. E só por esse começo, acho que já dá pra tirar, né, que ele não vai mais voltar. E só por esse começo, né, eu acho que já dá pra acreditar aí que ele não vai mais voltar. Lembrando que sua cláusula de compra está avaliada em 10 milhões de euros. Pode até haver alguns jornalistas que disseram que é 15 ou 14, não sei, mas pelo jeito é 10 mesmo, 50 milhões de reais. E aí, vocês acham pouco ou não? Duvido muito que esse dinheiro não vai entrar no caixa do Corinthians. Duvido muito que esse dinheiro não vai entrar no caixa do Corinthians no ano que vem, hein. Tá jogando demais e deve ser comprado, viu. Sob os olhares de Vitor Pereira, o sub-20 do Corinthians entrou em campo neste domingo e infelizmente acabaram perdendo o título para o Palmeiras. Porém, como eu falei ontem, por mais que coletivamente o time tenha ido muito mal, há sim bons garotos pra ficarmos de olho e projetar uma estreia na próxima ou ainda nesta temporada. Alguns jogadores desse mesmo time, como Leomaná, Biro e Wesley, já estrearam recentemente pelo profissional e claro, dispensam comentários porque já são mais conhecidos pela torcida. Então, vou citar aqui outros jogadores além deles pra ficarmos de olho no ano que vem. O primeiro deles, o artilheiro do time, Arthur Souza de 19 anos, que até aqui soma 16 gols em 26 jogos, incluindo 8 no brasileiro, terminando como o artilheiro da competição. Bom jogador e pra uma posição carente do elenco atual. Pedro, de 16 anos, também é um moleque conhecido e pra gente ficar de olho. Assim como seu parceiro Hendrik, ele está presente numa lista da CBF que conta ali com 18 jogadores que eles consideram os mais promissores dessa geração do Brasil. A verdadeira joia da nossa base. Matheus Araújo, camisa 10 que acabou não se destacando tanto na final, já fez sua estreia em 2021, poucos se lembram, mas ainda é um bom jogador, camisa 10 clássico e que me lembra até o Luan, nos tempos auge de Grêmio. Não esse Luan que a gente está vendo agora. No ano que vem, ele fará 21 anos e, portanto, terá que subir ao profissional ou ser emprestado. E por fim, o zagueiro Murilo, que é muito bom zagueiro. É alto, é forte, é técnico, tem todas as qualidades possíveis assim de um zagueiro muito bom. É um cara que é diferente demais. Tem saída de bola, faz gol e, pra mim, segura essa zaga sozinho, porque o parceiro dele, o tal do Tchocca, só por Deus, hein? Fraco demais esse aí. Enfim, é outro que também já tem seus 20 e vai ter que subir ou ser emprestado no ano que vem, certo? Bom, destaque também pra Kaique Ferrari, ponta esquerda, habilidoso. Ian Gustavo, o volante convocado pra seleção de base, também muito bom. E o meia Breno Bidon, o Phil Foden da Fiel, que já é até um pouco mais novo, né? Joga no sub-20, mas é mais no sub-17, mas deve estar na copinha também. Enfim, são esses alguns nomes pra ficarmos de olho no ano que vem. Mas e vocês? Qual curtem mais e qual acham que vai ser mais promissor nessa nova safra corintiana? Comentem aí. Com a nova e recente aquisição do Bahia, o Grupo City, que promete investir até 500 milhões de reais em contratação de jogadores, pode já começar 2023 com um novo reforço e ainda ajudando o nosso Corinthians. Isso porque o clube paulista está gostando do que Davó vem apresentando no tricolor. E no final do ano, pode marcar aí uma reunião pra tentar costurar o negócio. Nessa temporada, Davó vem fazendo gols e decidindo algumas partidas importantes pelo Bahia. Dentre elas, na Copa do Brasil. Já são 30 jogos nessa temporada, sendo 19 como titular. Passou a ser, né, nesses últimos meses, com 8 gols e 4 assistências. O jovem de 23 anos tem contrato com o clube até o fim do ano que vem. E já sabe que em caso de um retorno, não teria tantas chances. Ainda mais porque temos Júlio Alberto, poderemos ter Pedro Raul e ainda tem o Arthur Souza da base, que promete subir após a copinha. Por isso, é esperado que os agentes de Davó, que são bem bons, né, a gente sabe disso, devem se reunir com a diretoria do Bahia pra tentarem acertar o negócio. Lembrando que Davó chegou ao Corinthians em 2020. Foi acertada ali uma compra com o Guarani de mais ou menos 60% de seus direitos por 2 milhões e meio de reais. Então, acertando ali uma venda de 5, 6, 7 milhões que seja, né, que é pouco dinheiro, mas já é alguma coisa, pra mim já estaria de bom tamanho. E aí, será que rola? Tomara, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!